Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo pessoal, eu recebi aqui a cartinha do Google AdSense E vou mostrar pra vocês aí como colocar o PIN, que é aquele número que a gente coloca Pra verificar a conta e a partir disso poder configurar o pagamento e receber os ganhos do Google AdSense Então essa cartinha aqui eu recebi porque eu me cadastrei como pessoa jurídica Eu fiz o MEI e resolvi me cadastrar como pessoa jurídica no Google AdSense Eu já tenho uma conta como pessoa física, mas o procedimento é igual Se você tá com dúvidas aí de como colocar o PIN na sua conta do Google AdSense Mas você se cadastrou como pessoa física, o procedimento é o mesmo Beleza, eles me mandaram a carta aqui fechadinha, bonitinha, vem pelo correio Então vamos abrir ela pra gente ver o PIN e depois inserir o PIN lá na conta do Google AdSense Beleza, aqui tem algumas informações de como fazer Aqui tá, etapa 1, faça login na sua conta do Google AdSense Tá, seu PIN, daí mostra aqui o número PIN e agora a gente vai fazer o login na conta, tá Deixa eu entrar aqui com navegação anônima Se não ele vai entrar no... Aqui, AdSense Google.com, barra AdSense, Start Acho que o meu apareceu em inglês, aqui é não, apareceu em português Vamos, cliquei aqui em fazer login Beleza, apareceu tudo certo aqui, ó Seus blocos de anúncio não estão exibindo anúncio porque você ainda não confirmou o seu endereço PIN Então tem a opção aqui, ó Eu posso até clicar em ação, o que eu acho que ele já vai me enviar Mas vamos fazer o procedimento como tá aqui na carta pra gente ver Tá, etapa 1, faça login, beleza, fiz login Etapa 2, clique no ícone da roda dentada Cadê o ícone da roda dentada? Acho que aqui, ó Conta, deve ser aqui Conta, tá E selecione configurações Informações da conta E em seguida em confirmar endereço Então tá aqui a opção, ó Confirmar endereço Tá, vou clicar aqui então pra confirmar o endereço Beleza, lembrando que se eu clicasse em ação aqui Eu acho que ele já ia direto pra esta página aqui, tá Aí tem aqui o PIN Insira o seu PIN Vamos colocar então e enviar pra ver se vai dar certo Agora é a hora que a gente tem que cruzar os dedos, né Tomara que dê certo Essa hora aqui é tensa, velho Se não der certo, tem que fazer Eu tenho que solicitar uma outra carta Então vamos lá 094505 Aqui então, ó 09, como vocês podem ver aqui, ó 094505 Vamos conferir mais uma vez aqui 094505 094505 Beleza, agora a gente vai Enviar PIN Vamos lá Enviar PIN Vamos ver se vai Será que foi, velho? Será? Bom, aqui não apareceu nenhuma confirmação se foi ou não Mas também não apareceu nenhum erro Fique por dentro Cadastre-se, conteúdo e tal, tal, tal Não apareceu nenhuma confirmação Você inseriu seu PIN Enviamos um PIN pelo correio e tal, tal, tal Verificar Fazer a inscrição Tá, não apareceu nada, nenhuma mensagem de erro Não apareceu nada Será que é isso, independente e tal Vamos dar um atualizar aqui pra ver Bom, eu acho que deu Porque aquela mensagem em vermelho aqui, ó Já saiu, ó Então já não tem mais nada Eu acho que deu Agora vamos entrar aqui na conta No mesmo local pra gente ver se tem Confirmar endereço Se não tiver, é porque deu certo Tá? Configurações da conta Ah, tá Repare que aqui já não tem mais, então, aqui Confirmar endereço Isso quer dizer que o endereço já foi Já deu certo Tá, deixa eu ver aqui Já deu certo Porque senão ele ficaria aqui, ó E a mensagem em vermelho também não tá aparecendo É isso aí, pessoal Que deu certo, hein Deixa eu ver aqui se o pagamento já está configurado Eu não lembro se eu configurei o pagamento aqui já nessa conta Ah, tá configurado aqui, ó Transferência eletrônica pra conta bancária E tal, tal, tal Então tá configurado já Beleza, pessoal? Então é isso aí, então PIN configurado Processo simples Não tem muito mimimi Simples e rápido, beleza? Espero que esse vídeo te ajude aí Qualquer dúvida Se eu puder responder Deixa aí nos comentários Que se a gente puder responder A gente responde todo mundo Não é todas as perguntas Que a gente consegue responder Mas vamos fazer o possível Pra poder responder vocês Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Para mais vídeos Dicas Sobre o YouTube Ganhar dinheiro na internet Alguns gameplays também De vez em quando eu faço Pra distrair um pouco Se inscreva no canal Vamos ficando por aqui, então Até o próximo vídeo E beijo do nego E beijo do nego